Hoje eu vou caçar frutas no Bloxfruits usando a minha Game Pass de rastreador Pra conseguir todas as frutas míticas do jogo E surgiu uma 900 metros Ah, ok Eu acho que eu vou ter que usar a velha tática dos portais Aqui tá 100 metros Ah, com certeza nessa ilha Com certeza Não tem nenhuma outra ilha 100 metros daqui Mano, a primeira ilha que eu testo já dá certo Que fruta é? Ah, mano, de longe pareceu muita leoparde A Sandy me engana demais Mas tudo bem Pegamos a frutinha da areia Tá ótimo, tá ótimo Mas eu quero mais Essa aqui tá a 600 metros Só que eu preciso ter um pouco de cuidado É, é nessa direção aqui Mano, eu tô achando que tá ali na Green Zone Porque olha só Eu tô a 450 metros aproximadamente Eu acho que nessa distância a gente no máximo atravessa a Green Zone Não tem nenhuma outra ilha assim tão perto Ou tem É, pode tá naquela direção também, ó É, tá diminuindo naquela direção Pode tá lá em Graveyard Ou não, né? Porque tá diminuindo pra cá É, eu acho que talvez Só talvez Esteja ali em Punk Hazard Eu até pegaria o meu barco Só que até eu dar a volta na ilha inteira pra pegar o barco Vai passar mal tempão Então é melhor eu ir aqui, ó Só no dash Só no dash E a gente tá chegando Vai ser nessa ilha aqui mesmo, mano E ainda aqui na parte da lava Ó, ó, tô chegando muito perto, mano Acho que eu já vou chegar em cima da fruta Cadê ela? Nessa direçãozinha aqui 30 metros E olha ela ali Não 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 acredito, mano Não Acredito Que isso? Uma string Oh, isso aqui é boa, hein? Bravo demais Pegamos uma fruta lendária aqui já de segunda, mano Que isso? Agora eu tô feliz Agora eu tô empolgado Simbora então caçar mais fruta Opa, opa Aqui foi a 100 metros de distância Então beleza É por aqui Aqui tá subindo Aqui tá diminuindo Aqui tá subindo também Mano, pra onde é que tá isso aqui? Tá bom, é nessa direção É pra trás da mansão Pra cá tá chegando relativamente perto Então tá safe Só que nessa direção aqui tá subindo Então é pra cá 30 metros de distância Já tô vendo É branquinha, hein? É, é Uma da pata? Não É uma spike Mas tudo bem, né? Você pode vencer todas as vezes Nossa, velho 1.400 metros de distância E o bom é que como eu tô gravando uma série Com notificador de frutas Eu já posso usar essa continha aqui Pra ir atrás, né? O que é que custa? É uma conta a mais e Uou, direção errada Quase que eu caio no meio do centro É, daqui eu acho que eu já posso me jogar em queda livre Uuuu Aproveitar que a gente tem barquinho rápido E simbora Aparentemente é nessa direção aqui Eu não duvido nada que esteja lá na ilha da prisão Do outro lado Ou ali na ilha da fonte Mas não, acho que estaria mais longe Só de andar esse pouquinho eu já tô a 800 metros Então não deve ser tão longe assim Aqui tá a 530 metros Será que é aqui na ilha de gelo? Não, 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 não Não é É pra cá mesmo Nessa direção aqui que tá baixando É, vai ser lá na prisão Tenho quase certeza que vai ser lá na prisão Ih, rapaz, tamo chegando Tamo chegando Que frutinha vai vir aqui? É bom que a frutinha que eu pegar aqui Pode ser útil pra mim na série, né? Então simbora Cadê a fruta? Ela só spawnam pro lado aqui, será? Ah, é, é É uma chop Ok Tá bom, mano Pelo menos é uma fruta, né? Dá pra guardar aqui E continuar esperando as próximas frutas E lá vem ela A 1150 metros de distância Mais de 1 quilômetro de distância Vamos usar os portalzinhos Pera aí Tá diminuindo nessa direção, né? Então vamos usar de forma inteligente logo Pera aí Pra cá tá diminuindo Se eu for lá pra ilha da Big Mon É, não sei qual é dessa Mas terra do bolo acho que é o suficiente Uh, tá pertinho, hein? Tá pertinho Pra cá tá diminuindo Acho que eu vim pra ilha certa Que é isso? O cara é muito calculador de rotas Tá 60 metros 63 Oh, meu Deus Que preso Aí, sai Cadê isso aqui? Tá, pra esse lado aqui tá diminuindo Será que é nessa ilha aqui mesmo? Ah, é bem aqui, ó Tô vendo de longe Só que eu não consigo ver Que fruta é essa, mano? Ah, tá Ah, tá É uma espinha Fruta do giro Olha só Que beleza Frutinha do giro E olha só que beleza Esse segundo mundo tá me dando sorte E a fruta ainda veio perto Então vamos atrás, né? Nossa, bem provável que tá nessa ilha mesmo Tá diminuindo pra caramba aqui nessa direção Ih, olha ali Que fruta que é? Ah, eu não acredito nisso Ah, moleque Que isso? Mano, tá dando muita sorte Que isso? Uma muda Ah, uma muda, mano Caraca Já é a segunda fruta lendária que eu pego Meu Deus Que sorte do caramba Nossa Essa daqui veio a mil e novecentos Meu Deus do céu Mil e novecentos metros, mano Ok, dessa vez veio longe demais Será que eu tenho um portalzinho liberado aqui? Eu acho que não Mas vamos dar uma olhada Aqui dentro da mansão Ó, tá com portal Boa Aqui não é Ainda tá muito longe Vamos ver se é pra cá Pra ilha da Hidra E nós Certeiro É aqui mesmo E aparentemente É em que direção? Aqui tá diminuindo muito pra cá Aqui aumenta Então é pra cá Isso Com licença que tô passando A senhora não se meta comigo não, viu? Eita, não Não vem não Não vem não que eu tô indo atrás de fruta E já tô a oitenta metros Nossa, vai ser aqui por perto mesmo Sessentinha Ó, é em alguma árvore ali em cima Isso eu já sei Vinte metros de distância Cadê, cadê? Aí, bora E tá ali E é uma fruta Do corte Uma Chop Que legal Tá bom, bora pro próximo E aqui na continha da série de um pano com notificador Tá a mil e quatrocentos quilômetros de distância também Mano, ainda bem que meu barquinho tá aqui Ô, meu Deus A iceberg é meu barco todo Mas simbora Não é pra essa direção aqui Definitivamente E aqui a gente tá no sentido certo Uma hora a gente chega Só falta ela tá lá E skypea no altão Aí complica minha vida, né? Tá, eu acho que não vai ser lá Porque já tá no novecentos e pouco Pode até ser skypea Mas lá no altão acho que não é não Ih, cheguei Ainda tá a seiscentos metros, mano Ah, isso que me preocupa Tô achando que vai Ah, não acredito não Que vai ser lá em cima Eu não aguento mais subir skypea Se você não tá entendendo nada Vai tá aparecendo aí um vídeo no card Onde eu tava upando essa conta aqui E só vinha fruta lá em cima, mano Eu não aguento mais isso Mas eu acho que o jeito vai ser subir mesmo Que tá nessa direção Olha lá a ilhazinha maldita Parece até que tá perto Mas não tá Não tá Essa ilha tá longe Olha só Eu tô aqui e ainda tô a quinhentos metros Agora que eu queria ter uma fruta com voo Mas beleza, né? Serve o que tem Agora é só vir aqui, ó Aqui dentro Cadê? Agora tem uma brecha Que ficou bem mais fácil de ir pra lá, ó Só andar aqui embaixo e... Chegamos Olha isso Sem média distância Tô falando que veio aqui em cima Só pra complicar minha vida E agora nem deixa eu tô podendo dar direito Que eu gastei minha energia toda Contar noob é assim mesmo Gastei energia fácil Já até sei onde ela vai vir Tá por aqui, né? E... Uou! Que isso! Não, velho Gostei, gostei Deixa eu vir aqui pra longe É a frutinha logia É uma fruta muito boa Tem uns estuírados Peguei uma dark Gostei, gostei Ainda mais pra contar noob Essas frutas ficam bem mais valiosas Do que se eu tivesse pegado Nenhuma conta assim Upada, né? Então vamos guardar essa daqui E marcha, moleque Simbora! Velho, eu perdi o horário Então a fruta tá quase sumindo Beleza 1400km de distância Eu tô em um canto Então vamos tentar ir mais pra aquela direção Eu vou pro castelo do mar Porque aqui eu posso usar os portaizinhos também Tá, aqui eu tô a 800 metros de distância Vindo pra cá tá diminuindo Então provavelmente é ali na direção Da ilha da tartaruga Vamos usar o portalzinho Pra não gastar o portal Caso a gente vá usar alguma coisa errada Né? O portal da porta Ah, o portal da porta Meu Deus, tô ficando louco Tá bom É aqui nessa ilha É aqui nessa ilha Já saquei tudo Vamos usar aqui o dash, mano Que tá valendo tudo pra gente pegar essa fruta Tamo na direção certa, moleque É pra lá Ah! A fruta vai subir Tá bom 40 metros 45 Opa, pra cá tá subindo Não Tá bom É nessa direção É nessa direção Tá na direção certa Tá ali a fruta Tá ali Tá ali E é uma Que fruta é essa? É uma chopp Ah, velho Beleza, então, né Vamos correr pra não perder as outras frutas Essa daqui tá 860 metros de distância O ruim aqui é que eu não vou poder usar o portal Então vamos pegar o barquinho Opa Aê Vai, vai, moleque Corre Corre que a gente precisa encontrar essa fruta antes que ela suma Eu fui almoçar e perdi completamente o horário, mano Eu tô achando que essa fruta vai acabar sumindo na minha frente Mas pelo menos, ó Eu tô na direção certa Talvez Só talvez Eu acho que ela tá lá naquela ilhona Que é a ilha inicial, né Só que na segunda parte dela Espero que dê tempo da gente chegar Porque isso aqui tá literalmente uma corrida contra o tempo Ih, tamo chegando Vou ter que pular daqui Vai Já pula Já vai Aí Boa, boa, boa Agora é só seguir nessa direção aqui Pelo menos é certeza que tá nessa ilha aqui Eu só preciso percorrer esses 180 metros de distância agora 90 metros Opa, pra cá tá subindo Então é pra cá, é pra cá, é pra cá Simbora 50 metros Cadê? É em uma dessas árvores aqui Já tô a 20 metros Ih, começou a subir Cadê a fruta, meu Deus do céu Não, não, pera É pra cá? Não, é pra cá Meu Deus do céu Tô mais perdido que eu bate, mano Ok E tá aqui no chão Tá aqui no chão E é uma Buda Meu Deus do céu Peguei uma Buda Mano Ha, ha Que que tá acontecendo aqui, mano Que sorte é essa que eu tô tendo É a terceira fruta lendária seguida Que eu pego aqui no segundo mundo, mano Que isso, moleque Muita sorte Meu Deus do céu Gostei, gostei Vamos continuar caçando Ok, agora a gente tem aqui a uma A 1.200 quilômetros Vamos ver se o portalzinho ajuda a gente, mano Essa aqui é a nossa chance De ainda pegar essa fruta Porque a gente tá na correria Uh, 100 metros É nessa ilha Que sorte Tá, agora a gente só precisa encontrar ela antes que ela suma Não é pra cá É pra cá, é pra cá Tá diminuindo Beleza, então já sei onde provavelmente ela tá Olha ali, ó Tô vendo de longe Venha pra mim, frutinha Ah, tô chegando, hein Que que é isso, hein Que isso, moleque Uma spider Nossa, mano Tamo Ha, ha Peguei uma spider aqui Que isso Hoje eu tô muito sortudo Meu Deus do céu Mais uma spiderzinha pra conta, moleque Pega Gostei, gostei, gostei E aqui a frutinha tá a 800 metros Tá, já vou descer Porque eu sei que não vai ser aqui em cima Uou Aqui já tá a 200 metros Então vai ser em skype, ó Ótimo Cara, nem acredito que vai dar tudo certo Beleza, é nessa direção aqui que eu tenho que descer Ih, rapaz Pra cá Tá aumentando a distância Mas o único jeito de descer é por aqui Calma Pra cá aumenta Mano, cadê essa fruta Aqui tá aumentando também Meu Deus Ela não tá muito longe Tá nessa direção aqui O quê? Ué Tá diminuindo nessa direção Então, peraí Ah, cai tudo Não, peraí Eu acho que a fruta tava lá onde eu tava Não, não é possível Isso nem faz sentido Parece a direção aqui que tá diminuindo Então pode ser que esteja lá no coliseu Mas se não tiver lá, ferrou Tá em skypeia de cima e eu vou perder a fruta Tá, corre Corre, moleque Ó, tá diminuindo nessa direção Skypeia de cima não é pra esse lado Então eu acho que vai ser aqui no coliseu, hein Vai dar certo Vai dar certo Cadê a fruta? 50 metros de distância 40, 30 Tá por aqui Tá por aqui Olha ali Sério que é aquilo? Ah, mano E eu nem posso guardar aquilo Porque eu acho que eu já peguei uma quilo aqui nessa conta Deixa eu ver É, nem posso guardar Tá bom então Vai de base Fica aí Nem queria mesmo Opa Apareceu uma aqui a 200 metros Então tá por aqui em algum lugar Eu gosto que não aparece fruta na ilha que eu tô, mano Facilita muito minha vida Tá, é nessa direção aqui Eu acho que eu nem devia ter descido Deve ser aqui em cima por essas árvores Frutinha Cadê você? 60 metros de distância Tô chegando, hein Ah, olha ali, olha ali, olha ali Ah, sério? Sério Frutinha do giro Não, e ela tava aqui dentro, né, mano? Imagina, véi Se ela não tivesse aparecendo Eu ia ficar doida aqui procurando ela Aqui a fruta tá a mil metros Beleza Acho que é só seguir por essa direção aqui E ok Muito provável que a fruta esteja ali pra green zone Será? Acho que não, hein É, pela distância É capaz de tá em punk hazards Então já vou aproveitar que eu tô por aqui Pegar meu barquinho Oh, um vendedor de cor de haki Vamos ver aqui Hum, curry head Eu acho que eu já tenho essa Quê? 7... Meu Deus 7.500 fragmentos Tô perdendo tempo ali Acho que vale mais a pena comprar com robux mesmo Simbora Que eu acho que a frutinha tá ali, ó Ó como tá diminuindo O negócio vai ser aqui em punk hazard mesmo Eu vou até aproveitar e passar ali pelo meinho Que talvez deixe a gente mais perto da fruta E tá chegando perto Ó Vai ser em uma dessas árvores aqui de trás Já tá em 80, 70, 60 Tá, eu já vou sair aqui do barco E olha ali a frutinha Imaginei que ela ia tá ali É uma branca Será que é a fruta da pata? Ah não, é a fruta da fumaça Achei muito que tinha vindo a fruta da pata Que isso é louco Que isso? Mas beleza Tá valendo, tá valendo Vamos guardar aqui a frutinha da fumaça 790 metros de distância Tá, já sei que é nessa direção aqui Vamos ver que ilha tá pra ali É, ilha da tartaruga Já vou correndo pra pegar meu atalhozinho Que é aqui no portal E vamos ver se é aqui mesmo Ihá, moleque Que linda a tartaruga Sem erro E tá nessa direção aqui Nossa, rapaz Se subir esse paredão aqui Vai ser complicado, né? Tô chegando No parco louco aqui No parco, mano Mas tamo chegando E a fruta tá naquela arvorezinha Qual veio e... É, uma chop Ok, né? Que isso? 1.100 metros Meu Deus, velho Peraí, peraí, peraí Não, mano Eu tenho quase certeza que tá em Skypiea Vou usar aqui pra voltar Isso Vai voltar pra Skypiea Tomara que esteja lá Senão vai certinho E... 1.500 metros Fui pra mais longe Tudo bem, né? Mas pelo menos eu já sei Que é bem longe de Skypiea E bem longe do Coliseu E no caso do Coliseu ali do lado Eu não sei porque eu pensei Que tava aqui em Skypiea Vacilei Ah, sério, Ice Deixa eu subir Deixa eu subir no meu barco, Ice Aí, obrigado Simbora É, aparentemente vai ser ali Na ilha da prisão Ou na fonte Mas eu tô achando Que é na prisão mesmo O cara já tá experiente Eu já sei calcular as rotas aqui, ó No olho Na distância aqui da visão Ih, rapaz Acho que nem aqui não, hein? Ainda tá 400 metros Vai ser ali na fonte Foi isso que eu disse Eu disse Tava na fonte Não disse estar na fonte? Não Agora a gente só precisa ver Em que árvore que tá Enquanto eu tiver diminuindo Eu vou seguindo aqui por fora Porque o barco é mais rápido Que esse louco mover por dentro Então vamos rodeando Rodeando Ó, ainda tá aproximando Uma hora vai começar a distanciar Ih, é mais ou menos por aqui Bora E olha ali a fruta Cê é louco Que isso Outra dark, mano Ha, que isso Deixa eu ver Nem posso guardar, mano Ô, brabo, hein Duas dark seguidas Se eu não me engano Tamo dando sorte aqui Na brincadeirinha Velho, eu tava aqui Com a skin do Inê Tirando o print Pro Matambi E apareceu uma fruta Aqui em Skypie Mas pra ir pegar ela Eu vou usar minha skin, né Então deixa eu me resetar aqui Tomara que não suma a fruta Eu acho que não vai sumir, né Pelo amor de Deus E prontinho Bem melhor Agora eu tô mais bonitão Então bora ver Qual fruta tá aqui É uma fruta branquinha Ah, não, velho Não, não acredito nisso É a Sp... Meu Deus do céu Outro Spider, mano O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo? Ha, ha Muita sorte, velho Que isso E agora quando a gente drop Ela sempre fica parada, né Depois ela cai, ó Vamos ver ela caindo Vamos ver ela caindo Caiu Mas tô gostando dessa sorte, viu Mais uma Spider pra conta do par 1.900 metros Meu Deus do céu Mano, onde que essa fruta se meteu? Ó, aqui já tá 1.100 Tomara que na Ilha da Hidra esteja mais perto É, aqui tá 1.016 Meu Deus, mano Meu Deus Eu vou usar a Ilha do Castelo do Mar Porque ela fica bem no meio do mapa Então eu posso ver a direção que tá diminuindo Que por acaso é aquela direção ali Não, isso não faz sentido, mano Como que tá diminuindo pra cá? Se ali é a Ilha da Hidra Então eu acho que é no porto Deixa eu ver aí Ah, certinho, moleque Boa Agora a gente só precisa saber aonde no porto que tá essa fruta Ó, tá nessa direção Acho que vai tá aqui na praia E aí Que fruta Não, velho É uma sende na areia É uma fruta da areia na areia da praia Olha só que da hora, mano E eu já sei que essa distância que eu tô dela aqui Não é nem um metro, né Porque já tá 0 metros E eu tô até um pouco longe Mas tudo bem Deixei de papinho Peguei a sende E vamos nessa Aqui a frutinha surgiu perto, mano Tá a 120 metros É pra cá Direção certa E, mano Como assim a fruta tá pra esse lado aqui? Não é possível, velho Ah, já tô vindo ali um pontinho, mano Não acredito nisso Não acredito nisso Duas sende seguidas, mano O que que tá rolando, velho? Hoje é o dia da sende Compre uma e leve duas Já era Ah, tudo bem, né Se é o que tem, a gente pega Vixe, Maria Essa daqui foi mais de 2 mil metros Mano, será que tá no porto também? Eu tô achando que tá no porto, velho Eu vou até aproveitar e já olhar a distância por aqui Porque eu tô achando que vai ser na direção do porto também, ó Ah Então é pra cá mesmo Ah, beleza então Só que aqui eu não tenho um portal, né Então eu vou ter que pegar meu barquinho Venha barquinho, vamos É, mano Mano Como que eu parei aqui, velho? Olha onde eu tô Que isso Tá bom então Vamos lá Simbora Atrás da nossa frutinha Eu espero que ela esteja no porto, né Mas se não tiver lá, com certeza vai tá ali na Meu Deus do céu Que isso Uma invasão de barcos Vamos deixar eles lá e seguir em frente Eu tô a 800 metros Eu ainda tô achando um pouco distante pra ser aqui no porto, velho Já era pra tá mais baixo ou não Nada a ver É, tá diminuindo bastante Eu acho que talvez possa ser aqui mesmo Ué, aqui tá aumentando Pera E pra cá Tá aumentando também Ah, velho Não acredito Não acredito É lá na ilha da Hidra Ah, não, mano Eu tinha um portalzinho pra lá, mano Eu podia ter ido num portalzinho lá Mas não O cara aqui é espertão Olha aí, ó Tá diminuindo É aqui na ilha da Hidra Mas tudo bem, né Pelo menos a gente deu um rolezinho de barco Tá tranquilo E chegamos em terra firme Agora cadê? Não é pra essa direção É pra cá? Mano, eu não gosto que eu não venha fruta nessa ilha aqui não Porque ela é enorme Ah, pelo menos a gente tá perto Ah, olha ali Tô vendo, hein Que fruta que é essa, mano Não tô conseguindo analisar direito E... Uma mago Boa Frutinha do magma Essa fruta é legal, hein Gostei Boa pra matar se a biche Pra... Pra... Coisas E dá muito dano É isso Agora é minha Peguei E depois de dias caçando frutas Finalmente a primeira fruta mítica apareceu 80 metros de distância Estamos chegando Essa daqui vai ser boa, hein Tô sentindo E... A fruta desespaulou? Que... É... Oi, Hidro Você... Você acabou de pegar uma leoparde no chão? Mãe, muita sorte, velho Velho, eu tô há dias caçando fruta E você pega a minha leoparde Eu não acredito nisso Calma aí, calma aí A fruta tá na mão de quem? Sua Então é minha, não é minha E aí, eu tô caçando fruta aqui há um tempão, cara Devolve aí Tchau, Hidro Ah, velho Esse cara não fez isso